Mas para quê? Uma família de bem em crise financeira que tenta manter as aparências. Uma filha lunática que só quer cantar. E um pretendente que não é bem o que aparenta ser. Uma comédia cheia de... De colheitas, não é tempo de distrações. Jogos de enganos, de Rita Barbosa. Mais um filme contado por mulheres. Para ser criada. Esta quarta-feira à noite, na RTP1.